O jogador é sempre um jogador convocado, né? E o Otis, tem outro jogador que você quer ver também aqui? O Otis, 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 o Otis. O Otis, o Otis, o Otis, o Otis, o Otis, o Otis. Então o atleta e o clube que determinam o seu rumo. Eu fico torcendo, eu fico observando, eu fico buscando e torcendo para que eles possam estar em alto nível. Isso sim. Mas um jogador jogando no Brasil fica mais perto dos olhos do técnico? A gente está tentando pulverizar essas situações, teoricamente sim, mas tem o Silvinho que trabalha na Europa, que acompanha. E tem outros, que é proporcionada comissão técnica também de viajar e de jogar os jogos logo. Mas aqui facilita, facilita. Você vai ter a força máxima contra o Equador em agosto lá em Porto Alegre e o Corinthians, te surpreende essa campanha do Corinthians assim, muito à frente dos demais times? A força máxima assim, no diagnóstico do melhor momento de cada atleta, projetando uma situação futura também, com uma margem para possíveis mudanças de sistema, de algum atleta em algum setor, alguma variação nesse aspecto. Sim, o Corinthians fazendo uma campanha extraordinária, fora dos padrões normais de qualquer campeonato brasileiro, ninguém mantém quase 90% de aproveitamento. Normalmente o campeão ele gira de 66% a 70%. Ainda lembro da época. Você viu alguma novidade? Oi? Temos alguma novidade na próxima convocação? É muito cedo. O acompanhamento agora. Digo que todos esses jogos que nós acompanhamos, eles servem de referência para essa época de convocação das competições. Voltando muito ao Diego, que falou semana passada, ele disse que vem ao Brasil para ficar mais próximo da seleção. A gente vê hoje o futebol brasileiro crescendo e evoluindo. Então, isso é importante para você poder ter jogadores de alto nível no futebol brasileiro, no brasileirão, até para ir lá para a seleção. Eu gostaria que o aspecto econômico brasileiro pudesse dar o suporte para que todos os grandes atletas aqui permanecessem. Mas a realidade mundial não é essa. Mas se vem grandes atletas e a gente puder cada vez mais ter essa qualidade... Muito bem. Então a gente está ao vivo aqui na Rádio...